Xala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui. Trouxe uma pra vocês hoje no vídeo. E, bom, galera, dessa vez eu trouxemos pro canal mais um vlog. Gente, agora são 11 e 12 da noite, de uma sexta-feira. E com muito orgulho e muita alegria no coração, eu digo a todos vocês que a família tá reunida pra assistir um filmão. Nossa, velho, isso é muito fofo. Caraca! Mano, como que vocês se sentem numa sexta-feira sem sair, sem festar? A gente já foi mais doceiro. Cara, já, exatamente. É, agora eu acho que é isso, o espírito de Natal tá reinando. É, exatamente. Eu, inclusive, hoje tô me sentindo... Eu ia falar um merda. Nossa! Mas um merda feliz. Um merda feliz, porque eu tô com vocês. Ah, melhor, né? Na verdade, eu não queria mais. Eu tinha que falar que ele tá muito feliz com a Laís. Tá aqui. É verdade. É, Laís. É, você não consegue escapar de uma, hein, Laís? É, eu tô tentando, mas não faz. Não consegue escapar de uma, né? Mas, enfim, gente, o que que acontece? Nós decidimos aqui assistir um filme, fazer uma sessão filme, porque, cara, faz tempo que a gente não faz isso e a gente decidiu fazer. E a gente decidiu assistir um filme muito bom que se chama Os Prisioneiros. Os Suspeitos. Os Suspeitos. Os Suspeitos. Os Suspeitos. Os Suspeitos. Tá tudo bem, é bem parecido. Então, me ajuda aqui a preparar as coisas. Vem aqui, cara. Você não pode me ajudar? Ai, gente. Ela adora um doce, né? Ela é quase um marshmallow. Meu Deus. Eu sou igual de você, bombom. Deixa eu falar. Bombom? Bombomzinho. Me ajuda a fazer uma pipoca aqui. Para a gente. Não, não vou ficar aqui, né? Você empata aquilo? É. Pipoca com sal e madeira. Eita. Boa, boa, boa. Vamos fazer aqui, ó. Tem aqui, ó. Olha essa pipoquinha aqui, natural com sal, hein? Amo. Cara, top. Você sabe fazer uma pipoca de micro-ondas, Laís? Eu faço tipo assim. Eu faço de panela e de micro-ondas. Nossa, de panela você não sabe. Claro que eu sei. Não, de panela não. Eu sei. Aí ela tá forçando realmente a amizade. Nossa, eu sei. Micro-ondas eu até entendo. Agora, panela eu acho que você não ia rolar não. Para caso você consegue colocar uma coca num copo, você podia fazer isso pra gente. Cara, eu consigo. Ai, jura? Isso é o que eu consigo fazer. Eu só acredito vendo. Aqui, ó. Aqui. Cadê? Se tiver, né? Ah, tem. Nossa, inclusive. Bom, hein? Nossa, imagina se você queima a pipoca de micro-ondas. Relaxa aí, Fé. Relaxa aí, parça. Caraca. Tá tudo bem. Foca na Coca-Cola. Fechou. Aqui, ó. É, Fê. Vai brincando. Bom. Só volta uns 10 popo ainda. Vai brincando com a habilidade do garoto. É. Agora, ela tá arregaçando o salgadinho. Eu tô com muita fome, gente. Cara, mas você tem noção que tá vindo 700 reais de sushi? Então, eu só dei uma forradinha. Inclusive, você vai pagar o sushi? Você vai pagar. Você. Porque agora você tem a TR+. Ah, tá. Entendi. Tá entrando vários influenciadores. Agora ele tem mais tempo. Entendi. Tá bom. Agora eu te falo um negócio. Tive uma ideia. Ah, lá vem. Vai ler a boa. Você vai gostar da ideia, inclusive. Ah, é? Conta pra mim. E se, no meio do filme, a gente fingir que a gente está se beijando loucamente? Tipo o que a gente fez em Dubai. Tipo o que a gente fez em Dubai. Exatamente. Mas agora vai ser mais real. Sabe por quê? Por quê? Eu não sei também. Por quê? Não, mas eu não sei. Talvez porque a gente fique um tempo longe. Exatamente. Então, fechou. Ah, cara. Por quê? Ah, minha filha. E aí, o que você está fazendo? Seus puxixinhos. Vem fazer um entretenimento com o meu estado. Ah, entendi. Entendi. Tchau. Será que ela veio? Acho que não. Bom, enfim, gente, então é isso. Eu vou te dar o sinal. O que sinal? Passar o braço nas suas costas. Tá bom. Vai, afu. Fechou. Aí é o momento. Isso, beija? É. Simula o beijo. A gente simula um beijo. Tá bom. Calma. Calma, Laís. É bom saber se era pra abraçar. É. É do alto. Tô fazendo do alto. A gente finge. Fechou? E, ó, eu acho que a pipoca tá pronta aqui, hein? Uhum. Uhum. Pipoca tá... Uhum. Nossa, agora é o momento da verdade, velho. Eu juro que eu quero muito ver se isso realmente tá bom ou não. Ó. Vai. Ó. Ó. Ah, ela manja, ela manja, ela manja. Não, ela só. Parabéns, parabéns. Vai, Pedro. Demonstra pra gente como que coloca sal na pipoca. Meu Deus do céu. Tacou o pote inteiro de sal. Mexe o balaio. Mexe o balaio. Deixa eu ver se tá bom isso aqui. De sal. Hum, ó. Não, tá top, né? Tá topíssimo. Tá top? Arrasamos. Duplinha da pipoca. Hum, ó. Hum, coisa boa. Hum. Então vamos lá. Hum? Tá lá. Uhum. Então vai. Tá bom. É só ir agora? Uhum. Então vai, bora. Olha o que chegou. Caraca, mano. Tá todo mundo esfomeado. Esfomeado. A gente fez a pipoca. Acabou ali, ó. Quase que tudo. Rapidinho. Ô. E aí chegou o sushi, mano. A gente não vai assistir o filme enquanto não comeu sushi. Tá ligado? Uh. Yeah, baby. Que isso? Que delícia. Caraca, velho. Que delícia. Que delícia. Nossa, muito bom. Muito bom. Meu Deus. Então a gente vai comer o sushi todo aqui. E aí quando a gente estiver satisfeito, aí sim a gente vai começar o filme, tá ligado? Porque já tá ali posicionado. E é isso. É que agora o foco é esse, ó. Agora vai, hein? Agora vai, agora vai. Agora vai, galera. Já aqui, ó. Preparada. João Vítor é na moscônia ali, ó. Essa porta tá meio estranha. Só na conchinha, né? É, e você também. A garrinha, né, Pedro Afonso aqui. E você também, né? Tá com... Gente, eu tô com travesseiro. Travesseiro, verdade. Eu e a Carla é uma conchinha. E a Laís? Nossa. E a Laís por quê? Gente, eu tô aqui no meu cobertor individual. Cobertor individual. Não me envolvam. Inclusive, eu tô com o meu também aqui. Eu não quero misturar meu cobertor não. É. O comunicador e comentário do ladinho da Laís não tem. Inclusive, tinha que caber os dois aí, né? Ai, gente, por que vocês não se contentam em assistir o filme? Olha como eu tô pensando. Você, você já tá com dor na coluna. Se eu sentir dor na coluna, eu me ajeito aqui. Aham. Aqui, assim. Tá zoando. Vai, então vai. Vamos dar um play aqui, ó. Começar o filme, os suspeitos. Play na máquina. Aí, foi. Nossa senhora. Olha essa voz estranha. Ai, gente, que legal. Todo mundo aqui. Tô com medo. Tô com medo. Não, esse flash na nossa cara tá tão legal. A gente quer ir ver o flash na nossa cara. Nossa, olha a velha falando. Nossa, velho. Tô dando assistir. Agora segue. Então, que legal. Alguém? Não. Eu acho que você provavelmente não vai ter que ver. Eu vou te ver. Você acha que você vai encontrar? Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Que medo! Vocês beijaram? Todo mundo levantou. Vocês estão se beijando? Como assim, gente? Nossa, vocês são boas, hein? Vocês são boas, hein? Pausa o filme, pausa. A galera tá entretida e com o filme. Né, velho? Pausa o filme. Cadê? Ai, caraca. Nossa, velho. Hã? Que parada que foi? De pintupida. Pintupida. Que isso, Pedro? Mano, o lance é que assim, eu e a Laís, a gente tava beijando ali e vocês nem aí, mana. Perdeu, perdeu! Meu Deus! Meu sapatinho! Nossa senhora! Mano, como que vocês acreditam? Caraca, quem que é? Ah, tá. Vamos começar. Vamos começar. Nossa, velho. Gente tentando mó fingir ali, Laís. Não, foi difícil, velho. Cara, ninguém olhando, mano. Eu falei, epa. Você mandou bem nesse negócio do... Gente... É, então... Não, eu já tava... Porque a gente ficou um tempo assim, com cara de pastel. É? Não, a Laís já tava constrangida, já. Já tava meio... Meio situação mexada. Olha isso aqui, ó. Foi de verdade? Foi, hã? Tá claro? É, vocês tavam bem quietinhos aí no canto mesmo. Sei, né? Claro, foi super verdade. A gente tava dando uns amassos ali. Eu te expliquei o filme inteiro, o filme inteiro ficou ali, ó, agarradinho, da Laís. É. Nossa, que bonito. Nossa senhora, eu juro. Não dá. Ó, nossos amigos são muito mentirosos, cara. Mano, muito. Mentirosos são vocês. Não, eu gostava. Mas a gente já tem isso. Caraca. Vamos se relacionar com essas amizades, Pedro Afonso. Pra que é inimigo se você tem amigo desse? Ana Moscone, por exemplo. É. Vocês vão assumir os próprios atos, cara. Agora... A gente vai fazer assistir um filminho de sexta-feira sem dar o jeito da Laís, né? Ai, gente, fiquem na de vocês. E eu vou falar um negócio. Vou falar, esse filme aqui é muito bom. Pela primeira vez eu vi Ana Moscone não dormir num filme. Verdade. Verdade. Eu tenho umas cochiladinhas. Duas meninas. Mas... Cara... Gente, eu chorei no filme. É, todo mundo. Verdade, o máximo. Todo mundo. Deixa eu falar alguma coisa. Sabe por que o menino aqui de 10 anos? Porque eu também começou a ser medicada. Pela velha doida. Caraca. Caraca. Mas tudo bem. Parem de dar spoiler. Vamos continuar assistindo o filme aqui, ó. Mano, que filmão, hein? Muito bom. Filmão. Estamos debatendo. Estamos debatendo aqui sobre... E eu vou falar um negócio, hein? Gente, obrigado pela experiência. Tá? Foi incrível ter vocês numa sessão filme na sexta-feira. Pelo menos a gente acertou no filme. É, vai ser difícil. É, vai ser difícil. Nossa, eu nasci ontem. A Carla tá achando que ela é o detetive do filme. Vamos lá. Ela é o detetive do filme. Laís se aproveitou do filme pra dar uns beijos. É, é. É a sua vida da hora que você deu uns beijão aí. Nossa. Muitos beijos. Tô com a boca até nó. Deixa eu fazer uma pergunta. Fala. São duas e quarenta da manhã. Não, eu tô ferrando. A pergunta que não quer calar é Laís dormir aqui ou não? Nossa, gente. Eiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê. É a fonte pra você que... Ô, velho... O que que tá acontecendo, Laís? O que que tá acontecendo, Laís? Não me envolva, isso aí é coisa dela. Não tenho nada. Coisa minha, não. Ó... Fala, tô preocupada com você, amiga. É, preocupada com o horário. Bom, galera, eu vou falar um negócio. Não, gente, se vocês... Se vocês... Inclusive, é sério, tá? Se vocês quiserem dormir aqui, todo mundo... Não, é sério, tu fala sério Nossa, eu não tenho nem roupa pra dormir aqui Eu também não Vocês não tem roupa pra esse evento? Não tenho roupa pra esse evento Bom, mas é isso gente Espero que vocês tenham curtido aí essa sessão cinema Se vocês gostaram, lembra de deixar o like Se inscreve no canal aí Ah, mano, se inscreve Ele vai dar uma comentada na barata dela Ele vai dar uma comentada na barata É, essa minha bunda aqui Coitada Coitada Bom, enfim Galera, tamo junto Passa logo Tá quieto Costas prolongadas Bom, é nóis galera Beijo pra vocês, valeu, falou e tchau 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 Obrigado.